Bom dia pessoal, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã na verdade, 6 e 11, já passamos aqui Pontes de Lacerda e daqui alguns caminhos, quase 400, chegaremos lá em Capual, Rombônia. O dia clareando, o dia amanheceu, agora um dos motoristas acordou, que estava dormindo, o que estava dormindo acordou agora, vamos acordar pelo menos para rezar, né, Dilma? Sim, claro. E eu quero agradecer a Deus pelo amor da nossa vida, por esse dia maravilhoso, por podermos estar na estrada todos bem e com a intercessão de todas as minhas carinhas que estão rezando por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Hoje quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser humilde, incompreensível, manso e prudente. Ver teus filhos por além das aparências como tu mesmo os dês, para poder apreciar a bondade de cada um. fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda-me a língua de toda maldade, e só de bênção se encha o meu espírito. que eu seja tão bondoso e alegre, para que todos os que se aproximarem de mim sintam a tua presença. reveste-me da tua graça, Senhor, e fazes que durante este dia eu não te ofenda, mas te revele a todos. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. abençoe-nos, Deus, todo poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.